Bom dia, na segunda-feira, então, hoje é o dia 16, décimo sexto dia, e temos essa frase. Todo problema pode ser solucionado de maneira acertada se fizermos orações afirmativas. As orações afirmativas libertam as forças por intermédio das quais se conseguem os resultados. Isso tem muito a ver com a lei da atração, né, gente? A gente afirmar, tem muito a ver também com oração, aquela oração que eu comentei, eu declaro tal, 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 em nome de Jesus. Então, é afirmativo, eu estou declarando, eu estou afirmando que isso vai acontecer, que isso está acontecendo, e não questionando, né? Então, a maneira da gente rezar, a maneira da gente se direcionar a Deus, por afirmativas, como é que é? Por orações afirmativas, por frases afirmativas que a gente está crendo já no que está acontecendo, essa maneira é muito mais forte, é muito mais direcionada a Deus mesmo, e para tudo, né? Como eu disse no vídeo anterior, não só na parte espiritual, mas também na parte profissional e nossa vida aqui na Terra mesmo. Então, é isso, a gente, ao invés da gente questionar, pedir, igual a gente pede para a mãe, para o pai, será que? Pode? Assim, se a gente afirmar, a gente está mostrando para Deus que a gente já está confiando naquilo. E Deus vai sentir que em algum momento, de tanto você afirmar aquilo, você passa realmente a acreditar de coração. E é aí que as coisas acontecem. Então, orações afirmativas, sempre que vocês forem rezar, gente, sempre que vocês forem pedir a Deus alguma coisa, sempre orações afirmativas, mostrando que você já está colocando fé naquilo que você está pedindo, que você tenha certeza de que Deus vai te atender. Tá bom? E até amanhã!